Olá pessoal, mais uma vez aqui inscreve no meu canal aí, Michael Santa Cruz ó pessoal, tô aqui no setor no setor K é o box aqui que eu tô visitando hoje é o 82 então veja aí que mercadoria linda e maravilhosa ó pessoal aqui é o setor branco, calçadão Miguel Reis pessoal, vê que é maravilha ó aí tem a M tem tem o G aqui pessoal e o G, agora um tecido muito gostoso, ó irmão, que tecido é esse? Liga Neto Liga Neto pessoal, esse tecido aqui coisa boa mesmo coisa boa e o valor pessoal ó meu querido meu querido, o valor do conjunto aqui o valor do conjunto 12 reais pessoal a peça de unidade mais atacada aqui ele faz um precinho ótimo ainda cai 1 real fica no valor de 11 ó aí tem outra mercadoria aqui que vocês podem observar esse daqui pessoal é justamente essa mercadoria aqui ó o conjunto a 13 né a 13 a 12 e no atacado 11 reais então pessoal a mercadoria com força aqui ó vocês podem observar coisa boa coisa boa o melhor ainda pessoal é o preço como vocês podem acompanhar imagina isso aí na vitrine de sua loja a gente vende aqui pessoal através de excursão e também através de através de transportadora que se encontra aqui em Santa Cruz de Caparibe eu só vou passar o número pra vocês aí pra vocês anotar e quando quiser fazer o pedido é só fazer vou deixar a data na descrição do vídeo que as vezes quando passa um, quatro, cinco meses pode alterar o valor e vocês já não vão comprar gato por leve se realmente ligar no preço exato do momento diz aí irmão qual é o número 081 081 9580 9580 6587 6587 pronto pessoal esse é o número de Paulo de Paulo liga pra gente aqui que a gente vai fazer aquela entrega fazer a mercadoria chegar nos quatro centros do meu Brasil e eu peço a vocês que fazendo a ligação fazendo a compra vocês dizem que viu aí através desse meu canal aqui vou ganhar uma moral aqui com o importador dessa mercadoria pessoal valeu mesmo tamo junto